12 horas e 4 minutos, você que está aí do outro lado, não se esqueça de ligar pra gente, participar pelos nossos telefones, liga também pelo nosso WhatsApp, aliás, não liga pelo WhatsApp não, só manda mensagem de texto, vídeo, áudio, pelo nosso WhatsApp, que a gente está conectado com você que está aí do outro lado, tá bom? Manda vídeo, não se esquece de mandar vídeo, pronto, o leão já não enxerga do olho, já caiu o óculos, vestiu com o olho bom, aí danou-se tudo, enquanto o leão vai pegar o óculos dele ali, a Ed vai ajudar ali a pegar o óculos, eu vou dar um recado pra você, o Avancar, em parceria com a Nação Rubro Negra, a loja do Flamengo, realiza uma promoção torcedor flamenguista Avancar, serão dois kits incríveis do Flamengo e pra participar é muito fácil, o cliente Avancar tem que curtir a foto oficial da promoção lá no Instagram do Avancar, arroba cartão Avancar, segue o Instagram e tem que seguir também o Instagram, arroba Nacão Rubro Negra, underline Manaus, atenção, Nacão Rubro Negra, underline Manaus, é nação, mas eu estou falando como a pessoa tem que digitar pra poder... tá escrito aí, tá bom gente, aqui ó, na telinha, você está vendo aí na telinha como é que você tem que digitar lá no Instagram pra poder chegar no Instagram da Nação Rubro Negra, eu falei Nacão porque é como a pessoa tem que escrever, ah, Nacão, é, diretor me corrigiu, verdade, eu falei Nacão, não é Nacão porque não tem o tio lá no ar, é Nacão, marcar dois amigos e pronto, já vai participar da promoção, regras, tem que deixar o perfil aberto pra poder aferir aí se você realmente está seguindo os Instagram, se marcou as pessoas e tal, proibido marcar celebridades e fakes, a promoção começou no dia 19 e vai até o dia 29 de agosto, os ganhadores vão ser anunciados no Instagram do Avancar, é o Avancar sempre fazendo parte da sua vida, nesse momento que é tão importante na sua vida, use o seu cartão Avancar porque com ele você só tem a ganhar, já viu né, só tem a ganhar, tá bom, vamos lá você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, uma quadra de esportes abandonada virou uma nova área de lazer para os moradores lá do Japiim, muda essa música, Ricardo, é coisa boa, lá na zona sul da capital, o espaço foi totalmente revitalizado e foi reinaugurado ontem à noite, vamos ver. O primeiro chute na bola marcou o recomeço para os moradores da primeira etapa do Japiim, na região sul de Manaus. O investimento da gestão do prefeito Arthur fazendo com que através do esporte nós tenhamos mais integração social e muito mais também pela grande parceria que a prefeitura de Manaus tem com a Câmara Municipal. Esta quadra poliesportiva passou por uma revitalização nas últimas semanas. Foi tudo reformado, você pode observar que não é simplesmente uma pintura, o alambrado, por exemplo, está totalmente reformado, além de pintado, as traves novas, o chão também, foi totalmente reformado o espaço, a iluminação também é de LED. O trabalho foi proposto pelo vereador professor Samuel, através de uma emenda parlamentar na Câmara Municipal de Manaus. A gente fica feliz porque a gente beneficia muita juventude, né, educação, saúde. O esporte ele educa, o esporte ele traz saúde e isso a gente fica feliz porque uma quadra como essa, como ela estava e como ela está, é uma diferença muito grande. E os moradores aprovaram a nova área de lazer. Às vezes a gente vinha para cá, mas ninguém conseguia jogar bola porque era muito buraco na quadra, entendeu? Aí também era muito lixo fora e hoje não, pô, hoje com essa ajuda do prefeito aí, dos vereadores, né, deu uma melhorada bacana. Agora é usufruir e zelar por mais uma área de lazer, entregue aos manauaras. Espetacular! Essa é uma forma que tem o poder legislativo de contribuir com realizações de obras, com execuções de obras. Cada vereador ou deputado estadual ou federal recebe valores que são referentes a emendas parlamentares e eles podem usar essas emendas parlamentares que são valores em dinheiro para poder realizar as obras nas comunidades que eles têm ali, eleitores ou em outras comunidades. E foi o que foi feito agora. Muito espetacular essa iniciativa, tá? Olha só essa história que eu vou trazer para você. São 12 horas e 8 minutos. Ninguém está seguro em lugar nenhum. Uma idosa estava com a Nora e duas crianças na frente da casa quando a idosa foi abordada por esses bandidos. A Nora, desesperada ali, com medo de acontecer alguma coisa com a sogra, eles foram lá e roubaram a sogra. Levaram o celular, olha lá o celular. Levaram o celular, tá vendo? Estava na frente da casa dela. Mais uma vez, gente, não dá para a gente ficar mais na frente de casa como a gente ficava antigamente. Não dá para deixar os filhos e os parentes expostos a essa criminalidade que já perdeu o limite há muito tempo. A senhora estava lá usando o telefone quando foi abordada por esses bandidos que levaram o celular dela na hora. Usuário de drogas, né? Infelizmente, viu? Usuário de drogas, tá querendo fazer dinheiro lá na boca de fumo. E onde é que tá o erro do cidadão? Querer comprar celular sem saber a procedência. Não se esqueça, ao comprar celular nesses sites ou no centro da cidade ali, que você não vê a nota fiscal, vou falar sem medo, você não vê a nota fiscal, você pode estar comprando um celular manchado de sangue. Manchado de sangue. Ah, mas não tem sangue no meu celular. Você tá entendendo o que eu tô falando? É um celular que foi objeto de um furto, que pode ter morrido a pessoa, pode ter morrido num latrocínio, pode ter morrido um jovem, pode ter morrido um idoso, como a gente tá vendo aqui nas imagens, essa idosa sendo vítima de mais um assalto. Então não compre celular sem procedência. Vá na loja, compre um celular baratinho, parcele aí em 10 vezes, 12 vezes, mas compre um celular limpo, sem a sujeira do crime, porque você ainda pode ser processado por receptação de furto. 12 horas e 10 minutos, quem tá acompanhando o programa. Eu quero mandar um beijo pra Marcela e pro Afonso. Cadê a foto? Eita, tão assistindo lá da UPA, gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Oi, Marcela. Tudo bem? Assistindo o programa, tá show. Marcela, gente do céu. Marcela e Afonso, tá ótimo. A gente vira pra poder enxergar direito o rostinho da telespectadora. Tá ótimo, tá internada, né? Saúde, viu? Saúde, viu, Marcela? Obrigada, Afonso, pelo prestígio e pela audiência. Obrigada, viu? 12 horas e 11 minutos, aqui. Aqui, aqui. O Exército Brasileiro deflagrou a Operação Acolhida. A meta é retirar as famílias venezuelanas que estão ali nas imediações da rodoviária de Manaus pra dar mais dignidade pra elas, né? Vamos acompanhar na reportagem. A retirada das barracas e a limpeza do terreno começou por volta das duas da tarde. Realizada pelo Exército, a Operação Acolhida fez o reordenamento da rodoviária. Serão instaladas três grandes barracas brancas para atender separadamente famílias e solteiros. Elas servirão para o pernoite dos venezuelanos em um sistema de albergamento. Ele vem aqui, ele entrega o seu material pra ser guardado e ele é albergado. E no dia seguinte, ele sai pra trabalhar e exercer as suas funções normais. Nessa primeira fase da operação, foi disponibilizado pelo Estado abrigo na Arena Amadeu Teixeira para o grupo prioritário. Mas o Exército informou que alguns venezuelanos não quiseram ir pra lá. Esse grupo de imigrantes pegou as barracas que estavam neste local e se deslocaram para o outro lado da rodoviária. Eles aceitaram se juntar todos ali do outro lado, liberar dois espaços para que nós possamos montar esses dois espaços. Depois nós vamos ter que conversar de novo com eles para liberar aquele espaço para que possa montar o restante do sistema ali. Após a fase realizada pelo Exército, a Prefeitura e o Estado vão assumir a operação. Eles vão apoiar o processo de interiorização desses venezuelanos. Para isso, eles precisam estar com o protocolo do imigrante e todos os documentos necessários que a Polícia Federal exige. O objetivo das pessoas dormindo aqui no albergamento é para que elas sejam interiorizadas, ou seja, elas sejam encaminhadas para outros estados e até para outros países quando há necessidade. Então elas vão ficar aqui por um período enquanto é confeccionado toda e qualquer documentação necessária para que haja essa interiorização. É importante lembrar que... Olha, são 12 horas e 13 minutos. Está chegando ao vivo onde, diretor? Ah, eles estão chegando agora. A Samara Maciel está ao vivo lá na Arena Amadeu Teixeira. Vamos ao vivo com a Samara Maciel nesse momento que vai trazer as informações para a gente. Olha aí as imagens. Ela que está com a gente pelo Skype e a gente está mostrando o momento exato em que os venezuelanos estão chegando lá na Arena Amadeu Teixeira. Oi, Samara. Oi, Samara. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que acompanha o programa agora. Então, ontem 52 venezuelanos chegaram aqui na Arena Amadeu Teixeira e esse outro grupo também está chegando agora pelo carro da Prefeitura de Manaus. A operação acolhida, ela era só no estado de Roraima. Ela veio aqui para Manaus, se estendeu para Manaus por conta do fluxo migratório que está aumentando cada vez mais aqui na cidade e a demora desse fluxo e também a demora para emitir o processo, Márcia, de interiorização. Os venezuelanos, eles não estão fazendo solicitação de refúgio para emitir documentação, RG, CPF e o que é o principal, né? Que é a carteira de trabalho. Eles estão sendo retirados lá da rodoviária. Então, todos vão ficar aqui. São cerca de 500 venezuelanos que vão ficar aqui na Arena Amadeu Teixeira. Aqui eles vão ter acesso a vestuários, banheiros, comida, todo o suporte eles vão ter aqui. Lá na Arena, eles só vão poder dormir, jantar e dormir. Eles não vão mais poder passar o dia todo lá na rodoviária como eles ficavam antes por conta do perigo. Durante o dia, vai entrar a ação da Prefeitura de Manaus e também do estado do Amazonas para saber o que vai ser feito com eles. Se eles vão estudar, se eles vão fazer trabalho, alguma coisa o estado e a prefeitura vão ter que fazer para acelerar o processo de interiorização. Nós estamos aqui no setor 1 da Arena Amadeu Teixeira. Nossa equipe não foi autorizada a entrar no abrigo dos venezuelanos, mas daqui a pouco também vai chegar outro carro trazendo mais venezuelanos lá da rodoviária, Márcia. Samara, deixa eu só ver se eu entendi aqui. Você disse que eles não vão ser mais autorizados a ficar lá na rodoviária e eles também não podem ficar durante o dia aí na Arena e só são autorizados para jantar e dormir, é isso? Me explica melhor essa parte aí. Não, não, não. Eles vão poder ficar aqui, entendeu? Nesses dias em que está sendo montada uma tenda lá na rodoviária. Lá na rodoviária eles não vão poder passar o dia, eles só vão poder dormir. Está sendo montada uma tenda, vai começar, perdão, hoje. A partir das 3 horas de tarde vão montar uma tenda que vai ser dividida em 3 espaços. Um setor para família, um setor para solteiros masculino e um setor para solteiros de sexo feminino. Lá eles vão poder dormir, jantar e tomar banho somente. Durante o dia eles não vão poder ficar mais lá na rodoviária. E eles vão ser colocados onde durante o dia? Eles vão ser redesignados para trabalho ou estudo, é isso? Isso. Até agora o Exército Brasileiro não informou esse ponto, Márcia. Mas isso aí vai ficar aqui dentro da Prefeitura de Manaus e também do Governo do Estado. Mas a nossa equipe está tentando estar em contato para conseguir uma nota ou então uma entrevista com algum responsável que possa informar esse lado, Márcia. Obrigada, Samara Maciel, que está acompanhando nesse momento a chegada dos venezuelanos que foram retirados na operação acolhida pelo Exército Brasileiro lá da rodoviária. Você está acompanhando imagens do momento em que as barracas foram desativadas, foram retiradas de lá. Eles que já estão há muito tempo ali nos arredores da rodoviária. É um local onde eles não têm banheiro, não têm chuveiro, não ficam com dignidade. Nós já tínhamos aqui, toda a imprensa, os cidadãos, já tinham comentado que era indigno realmente a forma como eles estavam alocados ali nos arredores da rodoviária e era questão de tempo para que se tomasse providências. Por dois motivos. Primeiro que eles não podem ficar jogados na rua com crianças, idosos, como eles estavam sendo colocados. A partir do momento que a gente recebe o imigrante, a gente precisa receber esse imigrante com regras e eles precisam ser encaminhados para um auxílio, para um atendimento. Tem muitas igrejas que estão, inclusive, montando fábricas de picolés para que eles sejam atendidos e possam viver com dignidade. E agora, esse trabalho de retirada deles ali da rodoviária vai endossar ainda mais essa dignidade que eles precisam ter. Foram realocados ali na arena e foi montada uma tenda lá na rodoviária, onde eles só vão poder passar a noite e jantar. 12 horas e 17 minutos. Vamos embora lá. Cadê o Emerson? Está pronto? Emerson Santos em mais uma dica. Estou na tela! Isso mesmo! Mais ofertas e promoções ao vivo agora. Estou no Cidade de Deus para você não perder essa oportunidade de economizar. É claro, quarta-feira, você sabe, é a quarta da Fraldas, onde você vai encontrar a promoção imbatível. Atenção, papai! Atenção, mamãe! Coloca na tela e mostra! 10,99 a Fraldas aí, baby! Olha, gente, essa jumbinho aí, ó, de 10,99 para você, é claro, não perder essa oportunidade e economizar. Tem mais fralda creme aqui, ó, para você, é claro, o pacote 10,49. Tem mais ofertas, está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando, economizando no lugar certo, lugar certo da sua economia. Você sabe que aqui tem sempre um preço especial para você não perder a oportunidade de economizar. Cidade de Deus, aqui no Baratão da Carne, onde você vai encontrar, é claro, aquela mega oferta e promoção. Fraldas Max Baby! Atenção, senhoras e senhores, 9,99! 9,99! Aqui no Baratão da Carne, barato mesmo para você. Esse setor, além, é claro, das fraldas, você vai encontrar também tudo o que o seu bebê precisa em um só lugar. Preço inacreditável aqui no Cidade de Deus, ao vivo. Então, vem para cá, você também, é claro, economizar. Sempre aqui no Baratão da Carne, barato mesmo para você. Daqui a pouco eu volto em aço e volto com mais ofertas e promoções de carnes para você aproveitar nesta quarta-feira. Quarta-feira da Fraldas, é claro, aqui no Baratão da Carne. Contigo, Márcia! Deixa comer, deixa comer, que hoje tu não está me fazendo inveja, que eu vou comer hoje a comida da Ed, graças a Deus. Vamos fazer, Ed? Vamos lá, então, gente. Primeiro, aqui, esse macarrão já está cozido. Isso, o macarrão já está cozido aqui, já foi escorrido, e agora nós vamos, então, fazer o nosso molho pesto. E aí, eu estou utilizando aqui, Márcia, o... Mostra aqui para o Daniel antes. Aqui para o Daniel, o amendoim, mas você pode utilizar a castanha do Brasil, castanha de caju, tá? A gente vai utilizar... Vai botar no processador. É, no processador aqui, o amendoim. É sem sal esse amendoim, né, Ed? É, sem sal. Sem sal. Ivan está perguntando aqui, assim, por que ele não come sal? Aí o sal... Entendeu, né? Entendi. Sal do Himalaia. O sal do Himalaia eu trouxe para a gente temperar o nosso molho peixe, porque tem que ter um salzinho. Ai, meu Deus, caiu um pouquinho. Vamos jogar aqui no ombro direito para poder quebrar a nossa sorte. Vamos colocar aqui cebola. É, Ed, vai ficar bom isso, Ed? Vai, vai ficar delicioso. Cebola com amendoim, Ed? Cebola, vamos colocar alho. Tá, Márcia? Vai ficar uma delícia. Lembrando que todas as receitas estão lá no Facebook. Posso tirar daqui, Ed? Pode, pode sim. Estão lá no Facebook, para você poder acompanhar todas as receitas do Ed Sabor Natural, tá bom? Mostra aqui, Edinho. Aqui, ó. Isso. Aqui, vamos lá. Isso, vai. Esse aqui é o manjericão. Pode botar a gosto, que não tem alergia, não. E aí nós vamos colocar, gente, agora o azeite, que é o típico desse molho, tem que ter bastante azeite. E o que é legal é que você não precisa levar para o forno, então lá não vai virar uma gordura saturada. Vai ter esse óleo mesmo natural que você pode estar comendo e ele é super saudável quando você come assim, né? Eu estava perguntando da Ed se a gente pode misturar, por exemplo, para quem come, fecha o ouvido, Ed. Tá. Para quem come proteína animal, porque a Ed não faz comida com proteína animal, porque é pecado na religião dela. Então, você que come proteína animal, tipo um atunzinho, um frango, tá me ouvindo não, né, Ed? Não. Não, né? E como é que tu respondeu? Ah, tá me enganando. Pode misturar no atum ou no franguinho também, tá? Isso mesmo. Vai. Para quem come, né, então você pode estar utilizando aí, colocar no franguinho, no atum. E a gente que não utiliza nada de origem animal, nós vamos colocar no macarrão, que vai ficar já saboroso. Não vou tampar aqui não, Ed? Não, não precisa. Eu vou tampar aqui, mas, porque ele vai espirrar, né, mas... E aí a gente vai fazer o molho agora, olha. Dá uma dica aqui, eu vou parar rapidinho, porque eu tenho que colocar o limão. Agora, para ele não oxidar, né, a folhinha do manjericão não ficar escura, né? Para não ficar escura, isso. Pode colocar que eu adoro limão, não tem problema. Aí a gente vai colocar o limão, que é para poder ela ficar conservando aí essa cozinha dela, que é linda, manjericão, é delicioso. E com uma cor verdinha, fica mais ainda. Vou pegar o cardaná para você, tá? Tá, jóia? Vamos bater. Eu sou assistente. Vai, de novo, a música! Ela já está sem coreografia, gente. Para dançar aqui na musiquinha. Então, a gente vai, né, colocar agora esse molho pesto aqui, que está super gostoso, nutritivo. Adoro! Com amendoim. Como eu falei para vocês, também você pode colocar com a castanha, tá? Do Brasil. E aí, é colocar aqui esse molho, que é saboroso, gente, aqui no macarrão. E aí, você já está pronta aqui o nosso macarrão, você não precisa levar para o forno, nada disso. Então, é super fácil de fazer. Tá bom, já, tá bom. Tá bom, Márcia? Tá bom. Chama-se, está bom muito de sal. Não, eu como sem sal. É, né? O Ivan também não come com sal, não. Então, gente, olha, é super fácil de fazer você, que se não tiver processador, você pode estar fazendo... Ed, faltou! A cebolinha, Ed. Na verdade, a cebolinha a gente coloca em cima, Márcia, para dar uma decoradinha. Pode botar aqui no meu também, então. Tá bom. E aí, você pode estar utilizando também o liquidificador, que fica bom, fica bem cremosinho. Mas não bate muito o milho, né? O milho já, o amendoim. O liquidificador, ele tritura mais o amendoim, né? Ele tritura mais. Aí, você tem que ir pulsando, né? Na parte pulsar, que aí você vai, então, ali, adequando conforme, né? Você goste, tá? Eu gosto, eu gosto assim, gosto também mais cremosinho, tá? Mais cremosinho, né? Estou avisando aí para o amor que está em casa, mentira, ele não está em casa, está no trabalho. E se o amor quiser fazer para mim, ele nem vai fazer. É, né, Márcia? Mas você vai fazer para ele, Márcia. Vou fazer para ele. Acabou de aprender aqui, ó. Vou fazer. Diretor, posso comer? Vou chamar o intervalo depois, Zé? A gente vai chamar o telespectador. Ah, sim. A gente vai chamar o telespectador e tu vai falar o alô para o telespectador. Não, diga alô, diga o quê? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. E aí, já? Pode falar, alô? Pode. Alô? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Isso aí! Você acaba de ganhar... Como é seu nome? Ivoneide. Ivoneide, você acaba de ganhar um almoço com acompanhante lá no É de Sabor Natural. Você vai ser muito bem recebido, você é muito bem-vindo. Bom dia. Você vai poder estar indo lá, que é na Avenida Maripiranga, número 54, lá no Adrianópolis. Super facinho de encontrar, né? Na rua ali do Banco do Brasil, do Manauara. Super fácil. Então, a gente espera lá. Tem direito a sobremesa, suco, né? E a refeição que você vai poder escolher, né? Da sua preferência, que nós temos um cardápio variado, Márcia, lá. Uma alimentação saudável, 100% vegetariana, sem nada de origem animal. E saborosa, né? Tá bom, que está boa. E aí, tá? Delícia, Márcia? Obrigada. Tá bom? Tá bom? Delícia! Obrigada, né? Por ter... Finalizei. Obrigada por você ter nos ligado. E quarta-feira estaremos aqui novamente. Fala do Emporio, rapidinho. Então, o Emporio, você vai encontrar lá vários produtos naturais, né? Castanhas, temperinhos. Nós temos variedades lá e você pode estar indo também lá no Emporio, comprando, que nós atendemos no Emporio das 8 às 16 horas. O problema de comer amendoim é que ele fica muito bem. E no sábado, Márcia, nós vamos estar abrindo lá para pizzas, hambúrguer, até porque nós estamos com um evento, né? A partir das 6 horas. Isso. A partir das 19, no sábado, nós estaremos lá abrindo. E se você quiser comer uma pizza sem nada de origem animal, vá lá que você vai amar. O diretor dizendo, sábado? Só a partir das 19 horas. Porque até as 6 horas não abre. Não abre. 12 horas e 26 minutos. Vamos falar agora ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai trazer uma tentativa de feminicídio. É destaque de polícia que a gente vai trazer com ela agora. E ela que está lá na Delegacia de Proteção à Mulher. Bárbara, conta pra gente essa história. Olha só, Márcia, esse caso aconteceu na zona leste da capital. O casal, o Jusimar, da Paixão Leite, de 37 anos, acabou atirando contra a companheira dele, a Rosineide Pinheiro, de 30 anos. Nesse caso, Márcia, teria sido porque eles teriam discutido, segundo o suspeito, ele não queria mais casar com ela e por isso ela teria ficado com raiva, jogado uma água quente nele. E aí acabou que ele pegou a arma e atirou contra essa vítima. A gente vai conversar com a delegada Débora Mafra, que na Delegacia é especializada em crimes contra a mulher, pra ela falar um pouquinho mais sobre esse caso, porque ele foi ouvido agora há pouco. Ele veio até a Delegacia pra prestar o seu depoimento. Delegada, como é que foi realmente esse caso? O que a vítima e o que eles falam sobre essa situação? Os depoimentos são um pouco antagônicos, né? Porque ele cita que ela jogou uma água quente nele e ameaçou com faca, por isso que ele precisou pegar a arma e dar um tiro. Ela já cita que ele estava com uma faca e ela precisou jogar água quente pra se defender e mesmo assim ainda ele pega a arma e dá um tiro nela. Mas o que nós vemos aí é uma tentativa de feminicídio, mesmo por causa da dor que ele estivesse, nada justifica esse tipo de crime. O excesso que ele usou, porque teve uma desproporção muito grande que se ele foi até o carro, como ela conta, pra buscar essa arma, ele poderia pegar esse carro e ir embora. Não precisava. Na verdade, ele estava realmente pro dolo de querer ceifar a vida dela, principalmente que esse mês, no 5 de agosto, ele já tinha registrado um boletim de ocorrência contra ela. Então, quer dizer que a gente vê que eles já estavam realmente em brigas e por isso que a gente fala, denuncie, né? Sempre denuncie, mas não deixe chegar no ponto que chegou. E, delegada, assim, como a gente conversou antes, inclusive, ele já tinha até um histórico aí, já tem alguns dois boletins de ocorrência registrados contra ele, de violência doméstica. E aí, esse relacionamento aí, há pouco mais de seis meses, ela teria também algum registro contra ele, também teria relatado que ele já tinha sido violento com ela alguma vez? Não, nunca teve nenhum registro dela contra ele, somente dele contra ela, né? Não tem nenhum registro. Ele tem, sim, em desfavor dele, dois registros de 2012, também de violência doméstica, com uma antiga companheira que ele teve. E, delegada, a gente vê que muitos casos, né, de violência contra a mulher, como a gente também conversou anteriormente, né, até teve um crescimento, que é um cenário que é positivo, porque as mulheres estão tendo coragem de denunciar e acaba evitando essas situações aí de tentativa de feminicídio e até de feminicídio, né? Com certeza, né, inclusive a família dela veio falar que nesse dia, 5 de agosto, que houve esse registro da parte dele, ele abriu a cabeça dela, mas ela não veio nos procurar, por isso que a gente fala, denuncie, não deixe, porque a gente já poderia ter entrado com as medidas protetivas, poderia já ter evitado o contato dela com ele e dele com ela, para que não chegasse no ponto que chegou. Porque, realmente, no momento que uma pessoa pega uma arma de fogo e uma arma ilegal, né, ele estava com um porte de arma ilegal, e atira na sua companheira num local que é de vida, que é o abdômen, a gente só pode imaginar que ele queria, sim, que seifar a vida dela num feminicídio. Obrigada pelas informações, delegadas, olha só, Márcia. Então, é isso, né, o suspeito, ele veio até a delegacia, prestou o seu depoimento, a vítima também foi ouvida, agora a delegacia especializada em crimes contra a mulher vai apurar todo esse caso e fazer os procedimentos cabíveis aí, né? Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, o negócio é separar antes que o pior aconteça, meu filho, não deu certo, separa logo. São 12h30, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, muda de assunto, ameniza aqui essa história, e o Emerson Santos vem trazer mais uma dica. Tô na tela! Isso, meu, com mais ofertas e promoções diretamente do Baratão da Carne, barato mesmo pra você, aqui do Cidade de Deus, com ofertas pra você. Parcelamos em até três vezes sem juros nos cartões. Aí você diz assim, vou fazer meu rancho do dia, da semana, da quinzena, pois é, mano, não paga bobeira, não, corre pra cá, aqui é o menor preço da cidade. Ah, não tem cartão de crédito? Não tem problema, você também pode tirar o seu cartão na hora, e é claro, parcelar suas compras em até três vezes sem juros, nessa quarta especial, quarta das fraldas, aqui no Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Promoção que você quer? Então toma! Olha aí a promoção do óleo de soja, 2,99. Gente, soja, 2,99. Aí tem mais ofertas, Emerson? Claro que temos! Nós temos aqui a Margarete, olha aí, ó, pra você, a Margarina Margarete, que você vai encontrar aqui, sabe quanto? Pra você comer com aquele pão delicioso, hoje é tarde, o café da manhã, sabe quanto? 99 centavos! Isso mesmo que você ouviu, 99 centavos! A oferta que você vai encontrar aqui no Baratão da Carne. Agora tem mais, tem mais ofertas e promoções, 5,49 o quilo do frango Ceara, você encontra hoje mesmo na oferta e promoção aqui no Baratão da Carne. Cidade de Deus, eu tô ao vivasso aqui, viu? Pra te falar de ofertas e novidades e promoções. Olha aí, açougue, peixaria congelados, tem aí a verduras, frutas, legumes, tudo! Eu falei tudo que você precisa ou você quer, você encontra aqui no Baratão da Carne. Cidade de Deus, o melhor atendimento de Manaus. Aqui você compra, aqui você confia, aqui você sabe o menor preço da cidade. Três vezes nos cartões, não tem cartão? Tira o seu, traga os seus documentos aqui no Baratão da Carne, Cidade de Deus, pra você tirar o seu cartão, parcelar as suas compras e, é claro, aproveitar todos os dias uma oferta, uma promoção especial pra você. Baratão da Carne, barato mesmo pra você! Intervalo comercial do programa da comunidade, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, senão eu te reino, viu?